Esse é meu rio Oi, eu assisto Gente Carioca Falou meus queridos, lembre-se que pela arte, pela Gente Carioca, vale tudo Eu sou Heitor Martinez, eu assisto Gente Carioca Eu sou Quitéria Chagas, eu assisto Gente Carioca com Fernando Resch Beijos Eu sou Camila Mota, atriz, e sou Gente Carioca Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca Esse é meu rio E teatro? Teatro está nas nossas veias, teatro está nas nossas almas, teatro a gente respira Raimundo Alberto e Anitta Tarrando, dando um conselho, dando o que estão fazendo em teatro Esse é meu rio Teatro, vamos respirar teatro O Mercador de Veneza, de Shakespeare Dois atores, um é autor também de teatro, há muitos anos Raimundo Alberto, que eu conheço há décadas Um autor festejado mesmo E Anitta Tarrano Acertei? Terrana Terrana, que é o nome italiano Eu pensei que era mais para o espanhol Lembra de uma castanhola, não lembra o nome? É mais italiano No princípio soa assim, mas vem da terra, né? Terrana Terrana, que bacana É o teu nome mesmo? É, meu nome mesmo Você faz teatro há muito tempo já, né? Já, há bastante tempo Você é uma apaixonada pelo teatro? Ah, sou Sempre investi bastante Suas duas participações no espetáculo, o teatro, o cinema, o que você participou? Eu até produzi em 2010 a Prostituta Respeitosa, do Sartre, Jean Paul Sartre Que quero ainda conseguir colocar de novo em cartaz E de cinema eu também estou estreando agora um curta Que se chama Damascene e o Cachão Do Vitor Fiúza Que é um curta com Marcos Vera Que é muito engraçado, a gente já está participando de alguns festivais E vai continuar a carreira aí por esse ano Raimundo Alberto, tantos espetáculos já Passados por você, por ser o seu crivo, né? Você como autor, você persiste e consegue, né? É, persiste Inclusive quando nós nos conhecemos Eu tinha acabado de vir de Belém do Pará Estava fazendo o Conservatório Nacional de Teatro, lembra? Eram os dois garotões Você é da turma do Luiz Armando Queiroz Sim, do Barmanini, do Barmanini Do Barmanini, do Barmanini, do Barmanini Exatamente E depois me tornei mais escritor de teatro Tenho mais de 30 peças Algumas encenadas com algum sucesso Principalmente fora do Rio E algumas premiadas E agora eu sou o autor da tradução e adaptação Junto com a Eva Procter Do Mercador de Veneza Esse é um projeto muito interessante, Fernando Porque é para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro É um projeto antigo deles Já fizeram algumas outras vezes Em que consiste em levar um texto de teatro Que propicie discussões sobre administração Questões de administração E depois então da apresentação da peça Há um debate dirigido pelo Wagner Siqueira Que é o presidente do Conselho E este ano, ano passado, nós tivemos o Relia Foram 17 cidades do Rio de Janeiro Nós cobrimos Eu falei uma vez A Cida Moraes também cobriu A Cida Moraes, pois é Agora este ano nós estamos com o Mercador de Veneza Que é uma encenação Não é mais uma leitura Uma simples leitura E nós estamos, inclusive Já com todo um projeto para o segundo semestre Nossa estreia foi no Teatro Municipal de Niterói No dia 5 de junho E eu queria até te interromper Mas ela é dedicada aos alunos Das faculdades de administração Que existem nessas cidades Mas para o público em geral A entrada é franca É franca Em todas as cidades onde nós estivermos O Mercador de Veneza A entrada é franca São todos bem-vindos Agora, Anitta Você faz que personagem? Eu faço a Pórsia A Pórsia O personagem é ótimo Agora, o Mercador de Veneza Avisar o nosso telespectador De quando você fala Shakespeare Assusta um pouco É um tema inglês Você adaptou uma coisa mais leve Pois é, eu e a Eva Nós tivemos a preocupação De fazer uma adaptação A mais acessível possível Inclusive ao público Ao qual nós estamos destinados a apresentar Então, é uma linguagem mais coloquial Embora não seja uma linguagem inteiramente Assim, inteiramente popular Porque, afinal de contas, é Shakespeare Tem que restar um pouco Mas é a mais coloquial possível Nós reduzimos bastante Uma peça de Shakespeare Dura cinco horas Parece que levavam comida para lá Quem viu aquele filme Shakespeare Apaixonado Vê bem isso Então, realmente Nós procuramos o máximo possível Trazer o Shakespeare Até a nossa plateia Fica bem acessível Bem acessível Bom, teatro, cinema Tudo reunido São pessoas da cultura Da nossa cultura Que merecem todo o respeito Vocês dois Pelos anos de trabalho A mesma gratificante Que eu vim para o Rio Para fazer o conservatório Para ser ator Então, estou me sentindo muito bem Com o elenco maravilhoso O Anitta Terrana Eu, o Ângelo de Matos O Luca Machado O Delgar Seiz O Lino Correia A Gina Teixeira E o Sérgio Fonta E o Sérgio Fonta Virou uma família, então E o Sérgio Fonta Ele faz um personagem Que é um personagem Da dramaturgia universal É o Shylock Porque o texto todo Gira principalmente Em torno De um empréstimo Que o Shylock faz Para o mercador Na verdade Para o assanio Que é o papel Do Delgar Seiz E o Luca Machado Faz o Antônio O mercador É o, digamos O fiador Mas o fiador Pensando que é uma brincadeira Ele promete ao Shylock Um pedaço da carne dele Então toda A trama do mercador Gira em torno disso E ele cobra depois Porque o Antônio Tem uns problemas Com os navios E tem que pagar Então é tudo isso E é muito interessante Porque é de uma época Em que é o começo Do sistema Do capital Do capitalismo Dos bancos Porque Veneza Era uma república Mas tinham pessoas De vários lugares E o Shylock é um estrangeiro E eles emprestavam juros E eles dominavam A cidade toda Porque todo mundo Precisava dos agiotas Isso era muito condenado Pelos cristãos A questão de cobrar os juros Mas a igreja Fechava os olhos Bom, e o resto Vocês vão ver Quando passarem As suas cidades Estado do Rio Obrigado pela presença Sucesso Nesse empreendimento Que vai durar Seis, sete meses Eu estou sabendo disso Ou talvez um ano inteiro E é isso aí Fernando Hesch Trazendo cultura Para vocês Teatro Enquanto eu faço Um pouquinho de ginástica Vocês assistem Os nossos comerciais Ótica Premium Aqui você encontra Qualidade Bom gosto Excelência No atendimento Com as melhores lentes E armações Do mercado óptico Buscamos precisão técnica Nos nossos serviços Dispomos de consultores E técnicos Para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão Em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente A Praça General A Praça General Telefone 25231971 Super Vídeo Produtora Equipe 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 Super Vídeo Produtora Roteiros Nacionais Roteiros Nacionais Roteiros Nacionais E Internacionais Pacotes personalizados Consultoria Câmbio Intercâmbio E Brasil Travel Money Cruzeiros Passeios Seguro Viagem Aluguel de carro No exterior Operador para mercado LGBT Também providenciamos Agendamento de visto americano Atendemos em 5 idiomas Prudente de Moraes 1 e 7 Loja C Esquina de Teixeira de Melo Bem em frente A Praça General Osório O destino certo De uma boa viagem Super Vídeo Produtora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias Das 10 Às 22 horas O melhor acervo Do Rio Ipanema Em Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio Diviniza